2022, muita água aqui em Serro Azul Velho, Palmares, Pernambuco, que é o pontilhão de Serro Azul Velho, gente. Vou mostrar a vocês com detalhe, bastante chuva de ontem para hoje e alguns dias também atrás. Estamos com bastante água no rio que desce também para o Rio de Palmares. Vou mostrar a vocês aqui com detalhes para onde as águas vão, que com certeza vai para o Rio de Palmares. Vou descer lá embaixo, gente, e sair mostrando a vocês os melhores trechos. Não perca, fica aí na telinha, com Joelso e Florencio. Vamos aqui abaixo do pontilhão, bastante água, viu? Serro Azul Velho, Palmares, Pernambuco. Aqui fica a 5 km de Serro Azul, Palmares. Sentido contrário, que é o lado da barragem, que é o lado de cima, galera. Fica sentido contrário. Mas essa água se une também e vai para Palmares, tá? Para a cidade de Palmares. Bastante água, gente. Acompanha aí o canal. Acompanha o vídeo completo. Eu vou mostrar a vocês com cada detalhe. Até lá embaixo. A caminhada da água aqui. Dentro do rio. Muita água, galera. Uma coisa linda, viu? Só Deus te oferecer. Tentar vir mais próximo possível. Mas de uma maneira segura. Para me mostrar a vocês com detalhe, tá? Vim aqui. Dá para chegar bem próximo. Dá água aqui. Fortes chuvas. Gente, olha. Que maravilha. Muita água, gente. Muita água. Muita água. Esse aqui é um rio que é usado para o pessoal que planta aqui, gente, fazer irrigação. Para fazer irrigação por gravidade. Nesse rio aqui. Muita água. Estou descendo com cuidado aqui para não me acidentar, tá? Excelente localidade. Lindo, lindo, lindo. Só Deus. Ó. Acompanha o vídeo, gente. Que eu vou mostrar a vocês até lá embaixo. Vou pegar outro trechinho aqui. Sair acompanhando até. Daí, gente. Onde a água vem se fazendo barreira. E continua descendo, tá? Acompanha o vídeo. Estou descendo aqui, gente. Para mais um trecho. Que o rio percorre. Vem com muita água lá de cima. Como vocês já estão vendo. Continua chovendo aqui. E eu vim trazer essa beleza. Que Deus tem a oferecer a gente. Tá, gente? Tudo que Deus manda para a gente é bem-vindo, né? Ele sabe todas as coisas. E agora eu vou estar no meio da água, gente. Tá aqui. Ó. No meio da água. Água no meio da bota, viu? Muita chuva. Coisa maravilhosa. Serra Azul Velho, Palmares, Pernambuco, gente. Vou mostrar mais, viu? Tô vindo aqui, gente. Acompanhando o rio pela beirada. Com todo cuidado também. Que eu quero mostrar as belezas. Mas com cuidado para não me acidentar, né? Aí, gente. A água começa um pouco. Já perdeu um pouco da força. Não 100%, claro, né? Ela vem procurando caminho. Vem tendo barreiras pelo caminho. Olha aí, gente. Que coisa linda. Muita água. Vou tentar ir para a pedra ali, viu? Para puxar mais de perto ainda para vocês. Olha aí, gente. Que coisa linda. Bem próximo da água. Bastante correnteza, gente. Vou dar uma pausezinha que o meu celular tá molhando agora. E vou voltar logo mais. Acompanha o vídeo, gente. Serra Azul, Palmares, Pernambuco. Serra Azul Velho aqui, viu? Dando continuidade aqui, gente. Ao vídeo. Muita água no rio. Serra Azul, Velho, Palmares, Pernambuco. Dá aquele like, galera. Não custa nada. Compartilha, comenta. E se inscreve no canal. Logo mais teremos final de semana aí, gente. Que chova com falsa só, se Deus quiser. Vamos ter vídeo aí de sítios localizados na cidade. Aqui, próximo a Palmares. E vai ter sítio também localizado na cidade. Na zona rural de Bonito, tá? Zona rural de Palmares e zona rural de Bonito. Vou para mais um trecho ali para finalizar com vocês. Aí, gente. Como vocês estão vendo, eu estou ouvindo, acompanhando o caminho exato da trajetória do rio. Aqui pelo lado. Vou descer aqui para vocês verem com mais detalhes. Coisa bonita para frente ainda, viu? Muita coisa bonita pela frente. Fica aí na telinha. Vou procurar ir bem perto mesmo, gente. Vou procurar bem perto mesmo. Muita chuva. Quando ele vai acabando as barreiras, ele vai aumentando o fluxo. Aumentando o fluxo. Chega aí em algumas partes abertas aqui. Ele começa a aumentar o nível e jorrar para fora. É a natureza, gente. É a natureza. Muita água, coisa linda, viu? Coisa linda, linda de se ver. Aqui, gente. Serra Azul Velho, Palmares, Pernambuco. Direto do canal Jócio Florencio. Inscreve no canal, ativa o sininho. Fica no aguardo para novas propriedades que terão aí a vir pela frente, gente. Deus abençoe a cada um de vocês. E vou mostrar a vocês para finalizar lá embaixo. Aquela pontezinha que eu tinha filmado da outra vez. E segundo o proprietário, está passando água por cima. Eu acredito que sim. Vamos lá. Gente, que maravilha. A água faz o contorno. Se une aqui de novo. Gente, gostaria de agradecer também a cada um de vocês que torceram, que oraram por minha mãe. Graças a Deus. Uma outra cirurgia foi feita, mas já está de alta, já está em casa. Foi uma amputação, mas graças a Deus já recebeu alta. Fui buscar ela ontem em Cavaleiros. Fui e voltei. Deus nos guardou na viagem, na ida e na volta. Agradeço a Deus em primeira mão e segundo a vocês, a todos os amigos. Vocês para mim são uma família. Eu tenho certeza que cada um de vocês que tem bom coração e tem fé em Deus, orou pela melhora da minha mãe. Já está se recuperando em casa. Guardadinha, graças a Deus. Com certeza vai estar assistindo esse vídeo. É o nosso amor, né gente? O amor de mãe não tem... É inigualável. Enquanto a gente tiver mãe, tiver pai, principalmente mãe. Temos o amor de Deus também. E um dia chega, né gente? Um dia chega o dia, mas só quem sabe é Deus. A gente nunca quer que esse dia chegue, mas... Estamos aí para... Fazer a vontade de Cristo. É assim, gente. Gente, o pessoal sempre fica pedindo um abraço também, gente. Depois eu vou fazer uma listinha. Para me estar lembrando de vocês aqui no canal também, tá? Mas primeiramente eu vou mandar aqui um abraço no geral para a Polícia Militar de Pernambuco. Corpo de Bombeiro lá de Bonito. Gente que nos acompanha aí, torce por nosso canal. Não sou só eu que trabalho assim, dessa forma. São várias pessoas. Então, do jeito que Deus está me abençoando, eu quero que abençoe a cada um deles, tá? O pessoal da Polícia Militar aí que trabalha constantemente para proteger nossas famílias e as delas também. E muitas das vezes sai de casa e deixa sua família a mercê para proteger a nossa. Então, Deus abençoe a cada um militar, o pessoal do Corpo de Bombeiro, que está ajudando aí, gente. Está no regato daquelas famílias lá do Recife. Que Deus conforte a cada um da família com perca. Pessoas que perderam suas vidas, seus bens materiais. E assim, gente, temos que colocar Deus acima de tudo. Confirmado o que o rapaz falou aqui, que está passando água por cima da pontezinha que eu filmei antes para vocês verem. A água segue para o Rio de Palmares. Então, quem for do querer aí da galera, dos meus seguidores, quem quer que eu faça um novo vídeo aí do nível da barragem de Serra Azul, comenta lá, deixa no seu comentário aí. Eu estarei fazendo logo, logo outro vídeo. Muita chuva, viu? Muita chuva. Deus abençoe a cada um de vocês. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Dá aquele joinha, gente, para ajudar. Tchau, tchau. Obrigado.